A UERN TV acompanha toda a programação do Mossoró Oil & Gas 2023 que acontece no Expo Center da UFES, a programação que teve início hoje e segue até a quinta-feira. E eu converso agora com o professor Flávio Lima, ele que é o coordenador do projeto Cetáceos da Costa Branca da UERN e também um dos palestrantes aqui do evento. Professor Flávio, seja bem-vindo. Fala pra gente então qual foi o tema da sua palestra que aconteceu hoje no primeiro dia de evento. Bom, a UERN hoje participou da abertura logo cedo de manhã do simpósio na Arena SG, trazendo os resultados e a importância dos projetos de condicionantes ambientais para o processo de licenciamento de exploração, produção, escoamento de petróleo e gás na margem equatorial. A UERN, por meio do projeto Cetáceos, realiza diversos projetos relacionados ao licenciamento, aos condicionantes ambientais. Então nós trouxemos hoje um apanhado geral dos resultados desses projetos, como por exemplo as áreas de extensão em que esses projetos atuam, que vai desde a Bacia Potiguar até a Foz do Rio Amazonas. Então a UERN trouxe aqui resultados importantíssimos desses projetos com números que podem contribuir tanto para as empresas, os empreendedores, realizarem seus processos de licenciamento, como também para os órgãos de licenciamento, como IBAMA e IDEMA, efetuarem processos e políticas públicas para aprimorar esses processos da atuação das empresas de exploração e produção de petróleo e gás na nossa região. Como é que o senhor vê a importância de um evento como esse, onde pudemos também falar dos trabalhos da UERN, num evento tão grandioso como esse? É um momento impressionante, importantíssimo, em que a UERN traz para a sociedade os resultados de suas atividades neste campo, mas também traz propostas de projetos inovadores, tanto da inovação tecnológica como da inserção social da universidade num ambiente que envolve as atividades de exploração e produção de petróleo e gás na nossa região. Então a UERN cumpre com o seu papel social de contribuir com o aprimoramento das atividades, assim como também traz ao conhecimento do público em geral da magnitude que é a universidade neste cenário. Então é um espaço importantíssimo e que consolida ainda mais a presença da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, como bem diz a nossa reitora, como uma universidade socialmente referenciada e inclusiva nas atividades que tanto a sociedade precisa, trazendo a mensagem do desenvolvimento sustentável para o Rio Grande do Norte e regiões adjacentes. Muito obrigada, professor Flávio. É isso, é a UERN TV acompanhando toda a programação do Mossoró Oil & Gas 2023. Obrigado, professor Flávio.